Olá pessoal, pra quem não me conhece o meu nome é Tabata No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo de comprinhas do Alisprex Só que são comprinhas que eu fiz para as minhas bebês E pra quem não conhece as minhas bebês, eu vou estar apresentando elas agora Essa daqui é a Amorinha Ela é da Raciork Ela tem dois aninhos de idade Vai fazer três aninhos Esse ano E ela é a mais sapeca de todas É a mais espuleta Eu ganhei ela da minha prima Ela veio pra mim faz pouco tempo, ano passado Ela veio quando ela tinha quase dois aninhos Ia fazer dois aninhos E ela tem o apelido de pimentinha e pedriga Por causa desse e tô pertinho dela Ela só para quando ela vai dormir E é muito travessa E eu amo muito ela, ela é muito perfeita de mãe Dá um oi Dá um oi Oi Essa daqui é a Jadinha A mais bravinha de todas Tanto que ela não participou comigo no vídeo de Páscoa Ela é a famosa Jade Ela é da raça Pintia Se eu não me engano Ela é o tamanho 2 Ela já tem 12 anos E ainda é uma espuleta Uma espuleta e bravinha Dá oi, Jadinha Dá oi Oi Olha lá Mesmo ela sendo bravinha Eu amo ela também Não é bravinha? Dá mesmo Ó Viu como ela é bravinha? Essa daqui é a Saninha Ela é misturada da raça York com Maltex Ela puxou mais o corpinho do York E o rostinho de Maltex Ela é uma bebezona E tem um jeitinho de meiguinha Como vocês podem perceber agora Ela tem 3 aninhos É um ano mais velho que a Morinha E não é tão bagunceira quanto a Morinha Ela é mais ou menos bagunceira Mas o jeito dela é mais meiguinha E ela é muito fofucha E eu amo muito, muito ela Eu ganhei ela Quando ela era ainda uma bebezinha E não tinha nem 7 meses E é meu bebezão É a bebezona de casa Dá beijo pra mãe Dá beijo Dá um oi pro pessoal Oi É o Xoxaninha pessoal O Xoxaninha Ela é da raça Poodle E é a mais comportada de todas E também é amiguinha É carinhosa Ela tem já 10 aninhos Não é tão velhinha Mas também não é tão novinha E não deixa de ser meu bebezão também Eu sou muito apegada a ela Porque eu ganhei ela de Natal E a primeira pessoa que ela se apegou foi comigo Que aqui são 3 donas que ela tem Eu, minha mãe e minha avó Só que a primeira pessoa que ela se apegou foi comigo E ela veio com 7 meses Ela veio com 7 meses Nessa Nessa E eu amo ela Ela faz tudo de batata Nessa fila Dá um oi Tia fila Dá um oi Oi Bicho Acho a chafela Agora eu vou começar a mostrar as minhas comprinhas Que eu fiz para as minhas bebês Ah, e conforme eu vou mostrando as minhas comprinhas Eu também vou mostrando as minhas primeiras comprinhas Que eu fiz Foi essa jardineirinha Ela é jeans Ela só não veio com esses babadinhos Que foi minha mãe que costumizou ela Ela é assim Ela tira aqui ó Os negocinhos É como se fosse uma jardineira para a gente Só que de cachorro É bem fresquinha A segunda comprinha que eu fiz para elas Foi esse vestidinho de dragãozinho Que é um estilo japonês Olha lá Ele tem os detalhes de dragão Azulzinho Aqui embaixo é de Ture Com os detalhes azuis Os lacinhos Esse daqui minha mãe não customizou nada Veio assim Com todos esses detalhes Ele abre E por dentro Ele é de pelinho Olha lá Uma outra comprinha que eu fiz também Foi essa capinha de chuva Olha lá Ela é pra chiquinha mesmo De pata de chuva Por dentro Ela é assim ó Desse paninho Ela é de abatuar E ela é aberta aqui embaixo ó Aqui se o cachorrinho quiser fazer as necessidades Não atrapalhar Tem onde enfiar as patinhas Tem uma toquinha também ó É bem pra sair bem em dia de chuva Outra comprinha que eu fiz também do site É essa fantasia de coelhinho Ela é de botão também Ela é rosinha Tem as orelhinhas de coelho A toquinha Tem onde enfiar a patinha da frente E ela é por dentro É assim ó Ela tem os pelinhas aqui embaixo O rabinho E é bem bonitinho Ó A próxima comprinha é esse macacãozinho Bem fofinho Todo de pelinho Bordado com paite Aqui Ele tem a calcinha Bordado com uma borboletinha Por dentro Dele É de algodão É assim ó É bem quentinho Quando tiver muito frio E uma coisa legal Desse macacãozinho É que ele sai A parte de baixo Quando não tiver muito frio Você pode usar só a parte de cima Ó Aí quando tiver bastante frio Você usa de baixo junto A calcinha assim ó Na frente Na frente E a parte de cima E a parte de cima Próxima comprinha É esse casaquinho Que também é de pelinho E ele é muito fofinho Ele é que nem um vestidinho Tem a sainha rodada Tem os detalhes Babadinho Tem uma toquinha Aqui é pra enfiar as patinhas Da frente E ele também é de botão E por dentro É mais quentinho Que o anterior Que eu mostrei Ele é de algodão Também Ai Lembrando Que eu vou deixar Todos os links Dessas comprinhas Aqui na descrição No vídeo Porque eu não lembro O preço da sopinha Faz muito tempo Eu venho comprando Faz tempo aí Da época Que o dólar Nem tava 3 reais Então hoje em dia Eu preciso ver se compensa Comprar ou não Mas Eu acho que compensa Do que eu comprar Diretamente aqui Vai comprar um casaquinho Desse daqui Você vai pagar 150 reais Lá eu Eu acho que eu paguei uns 40 reais No máximo 40 A próxima comprinha Foi esse Macacãozinho Muito fofinho Cheio de bolinha Ele é beijinho Com preto Com umas bolinhas Branquinhas Ele tem um ursinho Aqui costurado Também Tem aqui a bolinha Com esse lacinho Eu achei esse Esse macacãozinho Bem estilo retrô E ele é de botãozinho Também por dentro É bem fresquinho Ele é pra usar Na minha estação Como agora nós estamos No outono Eu vou usar bastante Ele com as minhas bebês É bem fofinho É bem bonitinho É bem bonitinho Parece roupinha de bebê Parece roupinha de bebê Porque você vai comprar E vai judiar dele Se os seus cachorros For que nem as minhas Que adoram colocar roupinha É uma boa comprar E eu estou dando esse aviso Porque eu me importo muito Os cachorros Eu sou apaixonada por animais Eu não gosto que judiem Então eu estou fazendo esse vídeo Porque as minhas cachorras Amam roupinha Que elas não estão aqui agora Porque se elas tivessem Elas já vinham Eu já xeretavam Eu já queria colocar uma roupinha Então É um aviso importante Que eu estou dando A próxima roupinha Foi esse vestidinho Ele é bem fininho E ele tem esses detalhes aqui ó Na saia De fitinha De bolinha E ele é... Como se diz De Laika Ele não é de botão E nem daqueles trequinhos De tirar É só colocar É bem fresquinho Pro calor É muito fofinho também E a próxima comprinha É... Esse... Toquinho de vestido Ele tem bordado de paite Tem esse lacinho E a xadrez embaixo Eu comprei esse vestido Pensando que era maior Só que ele veio desse tamanho Eu usei ele Dos filhotes da Mora Só que os filhotes da Mora Já venderam tudo E eu vou deixar uma foto aqui Com um dos filhotes da Mora Que foi uma feminha Que serviu esse vestido E ficou muito gracioso E essa foto vai aparecer aqui agora E a última comprinha Que eu fiz Foi esse vestido Muito lindo Parece vestido de gala Ele é um rosa salmão Ele é muito lindo Tem os bordados aqui De paite Tem... Também tem bordado de... Parece uma renda Embaixo ele é de ture Bordado também Tem esse laço E ele... É de abrir assim É muito lindo É muito lindo Também é bem fresquinho E essas foram as comprinhas Espero que tenham gostado do vídeo E não se esqueçam de curtir aqui embaixo E para quem está visitando o meu canal pela primeira vez Não deixe de se inscrever E como vocês devem estar percebendo Tá faltando uma cachorrinha aqui Que é a Jade Só que ela está brava nesse momento Por isso que não está aqui Se vocês quiserem divulgar esse vídeo O meu canal Nas suas redes sociais Eu fico agradecida Beijos Até a próxima